E aí pessoal, então, bom, belezinha? Bom, neste vídeo aqui eu vou estar mostrando aqui mais uma atualização da minha coleção de carrinhos aí, de Hot Wheels aí, tudo. Bom, pode ver que eu completei agora a sessão de carros clássicos. Aqui, pode ver que eu já completei essa, ela aqui. Pode ver que tem muito carrinho novo que eu vou mostrar aqui, só porém eu não vou tirar a M's, eu vou mostrar M's tipo um por um, apenas. Eu vou estar mostrando aqui, se não me engano, vou começar a partir desse carrinho aqui, daí, no caso, vamos lá. Então, vamos começar, aqui eu não vou tirar eles, eu só vou abrir os novos, mas não vou tirar eles daqui, porque eles já estão bem coladinhos. Vamos ver que, começando aqui por esse novo aqui, que apareceu aqui, que é um Pontiac Firebird Trends, em 1975. Outro pontinha aqui, que para os clássicos, eu tenho o GTO, que é esse branco aqui, que até dei umas tunadinhas nele, mas... Aqui eu vou deixar o original, esses outros. Bem maneiro, ó, vocês podem ver, ó. Bem feitinho também. Lembrando que eu sempre colo uma fita por baixo para eles não saírem. E aí, depois, o próximo aqui, temos um Corvette Stingray, em 1974. Outro de cor preta e cinza. Esse aqui é o Corvette das antigas, que eu tenho, tipo... Já tirando, tipo, o Corvette mais recente que eu tenho ali, que é um ZR1 ali, na categoria de esportivos. Aqui, daí, temos a BMW 2002 Turbo. Olha só. Um carro europeu aqui, um carro alemão aqui. Diante de alguns carros japoneses e alguns carros americanos. Mas eu coloquei um carro aqui, como que é essa BMW aqui. Também legal. E aqui, temos um carro que, na verdade, eu não queria esse. Eu queria, na verdade, um O. Outro. Na verdade, eu queria um Mustang das antigas. Mas, como não tinha, então eu peguei esse daqui mesmo. Esse aqui é um Ford 427 Fairlane. Como vocês podem ver. É um carro... Um carrinho bem grandinho, até. Para avaliar na foto real mesmo. No modelo real, é um carro bem grande. Como vocês podem ver. É um carrinho aí, bem foda. Por sinal, lembra muito o nosso Galaxy, um Landau. Agora, eu vou mostrar aqui o mais recente também, que veio na categoria Supercarros. Que não atualizei muito. Os dois carrinhos que eu comprei hoje, são dessa categoria aqui. Esse aqui, que é o Acura NSX. Mas, antes de falar, você já tem o NSX, que é esse daqui. Esse aqui é o ano 2007. E esse daqui não. Esse aqui é o ano 1990. Esse aqui é a primeira versão do Acura, o do Honda NSX. E ele está na categoria de Supercarros, porque ele tem um estilo bem ousadão, até. Também, porque ele é um carro muito mitológico, assim. Tanto que ele foi guiar. Tanto que, quando eu penso nesse carro, não tem como não pensar. Tipo, por exemplo, o Ayrton Senna, que teve um desse. Realmente, não tem como não pensar nisso. Tudo bem. Bom, aqui o ladinho dele, ó. Bem legal. Então, eu vou mostrar a traseira D. Até, está meio difícil. Pode ver que ali está a traseira dos outros. E aqui está a traseira D. Ou seja, estou pegando a câmera em todos os focos. Agora, eu vou mostrar os novos carros que eu peguei. Pode ver que já começamos aqui com um Porsche. Esse aqui é um Porsche 911 GT2. Esse Porsche aqui, para mim, é considerado até que um supercarro mesmo. Porque, para quem é mais ligado aí no carro, tipo, a Porsche tem os modelos super exclusivos dela. Que, no caso, é o Carreira GT. O Carreira GT, o 918 Spyder. Porém, na década de 90, a Porsche não teve um modelo tão exclusivo assim. Teve outro, mas não um tão exclusivo. E também, porque esse carro é clássico. Ele merece. Pode ver, aqui está. Esse aqui é o 911 GT2. Qual que é a diferença do GT2 para o GT3 RS que está aqui? Eu vou explicar agora algumas coisas técnicas sobre ele. O GT2, ele é um carro turbo. É um carro turbo. O GT3, ele é aspirado. Se Deus for ver. Essa é a diferença. Vai ver que essa aqui é a geração da década de 90. Vai ver que tem esse aerofólio bem grande. É um carro muito legal. Uma cor laranja. Quase igual a minha Lamborghini Aventure. Falando em Lamborghini, é óbvio que eu consegui mais uma Lamborghini. Até tinha uma Lamborghini Compaq. Só que, como a Lamborghini Compaq já é na década de 90. Então, ela não conseguiria entrar nessa categoria aqui de supercafos. Que é só de anos 90 para cima. Apenas de 1990 para cima. Ou seja, a categoria de clássicos já está cheia. E aqui, então, está a Lamborghini Huracan LP622 Super Trofe. Olha só, uma Lamborghini Huracan de corrida ainda. Uma das Lamborghinis mais recentes aí. A Huracan, para quem não sabe, é o modelo de entrada que substituiu a Galardo. E aqui está ela. Bem estilosa mesmo. Na cor cinza. Não achei muito essa cor. Muito legal. Mas era a única que tinha. Ficou até bem legalzinho. Esse touro incrível. A única Lamborghini que eu tenho aqui é essa Aventador aqui. Que nem é da Hot Wheels. É da Mais. Mas é que eu estou comprando muito mais carrinhos da Hot Wheels aqui da Mais. Também porque eu estou achando muito mais. Mas é só isso. Então, eu vou deixar aqui. Depois eu colo. Deixar aqui os carrinhos. Depois eu vou colar eles. Então, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, valeu. E deixe seu like aí. Falou. Então, abraço. Então, eu vou deixar aqui.